Bom dia meninas, dormiram bem, acordaram felizes da vida, é claro, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e nós estamos muito felizes aqui, estávamos comentando que privilégio a gente tem tido de nos dirigirmos a vocês, de podermos entrar na sua casa e de cantar louvores ao Senhor e testemunharmos da sua palavra através da música, que é um instrumento tão bonito, tão agradável, nós somos pescadores, não é verdade? Nós saímos por aí jogando a rede, a rede do evangelho, a rede da salvação, essa é a nossa vida, é isso que o Senhor nos chamou a fazer e é isso que nós queremos fazer, o tempo todo nas nossas vidas, amém. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo que eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse. Os olhos apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade, há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas. E mesmo que você não sinta sua vida, algo vai buscar, mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. E quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse. Que me enchesse Os olhos Apenas disse Que me faria um pescador Mas pescador De peixes eu sou E na verdade Há muitos outros como eu Nós pescamos coisas Distintas Mas mesmo que você não sinta Sua vida algo vai buscar Quem sabe um dia desses Você vai sentir também Quem sabe um dia desses Você vai pensar também Quem sabe um dia desses Você vai ouvir A mesma voz Quem sabe um dia Um dia desses você vai Sentir também De atitude Pessoal Eu estou matando saudades aqui Aliás, nós estamos matando saudades Porque nós cantamos juntos Durante tantos anos O Logos viajava com uma equipe Bem grande E nós partilhamos Todo esse tempo De tanta alegria De tantas bênçãos Por essas estradas Por essas estradas do nosso país Afora E Beto e Ivanja E Beto e Ivanja tem sido Um casal maravilhoso E um canal de bênçãos Nas mãos do Senhor E é tão bom A gente poder se encontrar Agora E cantarmos juntos Mas eles têm um trabalho Também Pessoal Não é? E especialmente Tem um trabalho Que eu gosto muito Chamado Marcando vidas E eu acho que eles vão cantar Essa música agora É com vocês Obrigada, Paulão Ontem O pastor Tiago Falando aqui Falou do tempo Que Jesus teve Com aquela mulher Que foi tão curto Mas um tempo Bem empregado E é exatamente isso Que essa música fala Eu posso ter Pessoas sob a minha influência Em tempos curtos Ou longos E você que é mãe Você que é avó Talvez tenha aí 16, 17 anos Para influenciar A vida do seu menino Da sua menina Depois ele vai para a faculdade E mesmo quando volta Não é mais o mesmo Mas você tem o privilégio De influenciar pessoas Seja como pai Mãe Avó Professora Tia Cliente Ovelha Pessoas que Deus coloca Sob a sua influência Essa música fala disso Aprendamos com Jesus A aproveitar bem o tempo Para marcar A vida das pessoas Amém Música Vidas Vidas são tão curtas Que é melhor não adiar aquelas coisas Que se deve fazer agora Vidas Vidas são tão frágeis Que é melhor não descuidar de tais tesouros Que se podem ir a qualquer hora Quem conhece o amanhã Quem sabe quanto tempo terá aqui Aquilo que se planta hoje Cedo ou tarde se colherá Quero viver Marcando vidas Não importa a glória nem o aplauso Nem ter ações reconhecidas A eternidade É que vai dizer Que valeu todo esse esforço empenhado Marquei meu mundo Nas vidas em que eu pude investir Cristo O maior dos mestres Pouco tempo esteve a ensinar Aqueles com quem dividiu suas glórias E hoje Continua acesa A ardente chama que moveu Tais homens A viver e transformar a história Quem conhece o amanhã Quem sabe quanto tempo terá Quem sabe quanto tempo terá aqui Aquilo que se planta hoje Cedo ou tarde se colherá Quero viver Quero viver Marcando vidas Não importa a glória nem o aplauso Nem ter ações reconhecidas A eternidade É que vai dizer Que valeu todo esse esforço empenhado Marquei meu mundo Nas vidas em que eu pude investir Marquei meu mundo Nas vidas em que eu pude investir Agora vai ficar difícil para eu cantar Porque eu estava ali Apreciando vocês cantando E me emocionei bastante Mas é assim mesmo A gente se emociona com aquilo que Deus faz No nosso coração E que é vivo Que é verdadeiro Mas é assim também na sua vida Você também segue e serve ao Senhor Com intensidade na sua alma E quando você faz isso Não tem jeito Você se emociona mesmo Na presença do Senhor Graças a Deus Porque Essa vida aqui é muito boa Mas é uma vida melhor É uma vida onde A eternidade Nos dará Todas as oportunidades Não é? Ó Pai Eu queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso Até imaginar A refugente glória O Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul Nem norte Nem norte Existirá E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego Agora posso ver Contemplar 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 Por isso eu Eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim, podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um. Um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Jesus voltará, voltará enfim, por isso eu, eu, eu canto glória. Glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, 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 glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, de todo o nosso coração. Muito obrigado.